Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e essa é a parte 4 da Bookshelf Tour 2021. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. O link tá aqui embaixo, na descrição. E, é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra uma loja da sua preferência, utilizando os links que também estão na descrição do vídeo, comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar e a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais preço. Então, muito obrigada! No vídeo de hoje, a gente vai ver os meus livros de arqueologia e as minhas HQs, que ficam numa outra prateleira, na prateleira do meu quarto, porque aqui, na estante, não tava cabendo e não tava dando altura, as HQs estavam começando a entortar. Aí, eu peguei elas e levei elas pra prateleira que fica no meu quarto. Hoje, a gente vai ver essa prateleira aqui de baixo, ó, onde ficam os meus livros de arqueologia e os meus quadrinhos que ficam aqui, ó, nesse estante em cima da minha cama. Gente, a prateleira dos meus livros de arqueologia, ó, eu tô sentada no chão. Ela fica bem aqui embaixo, ó, perto do chão. É a última prateleira. São basicamente os livros que vocês viram desde a primeira vez, tá? Mudou muito pouco, então eu não vou nem tirar eles dali. Vou só mostrar mesmo. Aqui, isso vai ser desajeitado. Temos um livro do Cerrado, Geossistema dos Ferruginosos, Geoarqueologia, Geologia do Quaternário, Revistas da Sociedade de Arqueologia Brasileira, Patrimônio Arqueológico de Matosinhos, A História das Construções, A Biografia do Lund. Aí aqui, também tá mais ou menos igual, então. Depois do Gelo, História do Pensamento Arqueológico, Temas de Arqueologia Brasileira, 1980, A Representação e Interpretação de um Antigo Sistema de Informação, O Volume 2 de Geoarqueologia, Volume 2 e 3 de Os Ceramistas Tupi-Guarani, Arte Pré-Histórica no Brasil, Arte Indígena no Brasil, Volume 11, 1, não, peraí. Volume 4, número 1, de junho a janeiro de 2000, não, calma. De janeiro a junho de 2010 da Revista Vestígios, Os Arquivos do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Aqui tem mais, ó. Aí até aqui, atrás assim eu tenho arquivos. Aí aqui tem um livro de Arqueologia Subaquática, A Construção da Pirataria, Um Livrinho sobre o Museu de História Natural, Mais um Livrinho sobre a Sociedade de Arqueologia, Um Livro sobre Arqueologia Bíblica. E esses livrinhos aqui, inclusive, eu recomendo muito pra quem quer saber um pouco mais de Arqueologia, tá? Eu vou até mostrar eles, porque eles são curtinhos, São escritos com uma linguagem bem simples. Esse aqui é Arte Rupestre no Brasil. Este daqui é Arqueologia na Amazônia. E esse outro é Sambaqui, Arqueologia do Litoral Brasileiro. Aí aqui do lado, gente, são os livros pra doar, tá? E ali atrás tem um pote de marcadores. Mas é isso. Aqui basicamente são os livros de Arqueologia. E aqui eu deixo os livros pra doar, pra me desfazer. E os livros... Novos que chegam, tá? Sobre esses livros pra doar, Teve vídeo aqui no canal de Book on Hall. Eu explico lá como que eu troco livros. Vou deixar ele nos cartas pra vocês assistirem. Subi aqui em cima da cama pra gente ver essas duas prateleiras aqui da cama. Então, vamos lá. Aqui eu tenho duas caixinhas de bijuteria. Aqui é um porta-retrato de uma foto com o meu falecido cachorrinho, Marley. Aqui os meus DVDs. Aqui em cima é um amigurumi de oncinha, que eu comprei de uma amiga. Uma outra caixinha. O roteador. Uma bonequinha de arqueólogo, que quem é mais antiga aqui no canal já conhece. Com uma foto com os meus pais, um dia da minha formatura. Uma foto dos meus pais tirada há anos atrás, que eu adoro. Um porta-retrato que veio no turista com uma foto dos meus três cachorrinhos. Sua arena tá viva. Aqui as HQs. Aqui era pra ter uma cortina, tá, gente? Mas ela tá lavando. Ignorem o fio da internet. Então, vamos ver as HQs. E aqui tem esse filtro de sonhos. Então, vamos olhar com mais detalhes para elas. Asterix, o gaulês. Asterix, a foice de ouro. Asterix e os gordos. Asterix, gladiador. Uma volta pela galha com Asterix. Os Vingadores, mundo de Vingadores. Dashpull Clássico, volume 1. Dashpull Clássico, volume 2. Dashpull Clássico, volume 3. Uma HQ do Gavião Arqueiro, do Universo Ultimate. Gavião Arqueiro, legado do arco. Gavião Arqueiro, gaviões. X-Men Extra, volume 1. X-Men Extra, volume 2. X-Men Extra, volume 3. E X-Men Extra, volume 4. O volume 1 da HQ A Garota do Cemitério, que se chama Os Impostores. Eu vivo confundindo o nome dessa HQ. Pulsar. O primeiro volume da graphic novel de A Guerra dos Tronos. Persepolis. Persepolis. Habibi. Maus. Cotidiano Fantástico. E a minha última HQ é Grimório. Bom pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo. E se inscreve aqui no canal, se você não se inscreveu lá no começo. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo. Tchau. E até amanhã.